Bora, Marmitá! Marmitá! Marmitá, vai pegar ele! Bora, Marmitá! Baixa pra dele, Caetano! Baixa pra ele, ó! Baixa pra ele vir! Vai baixando! Marmitá, lá pela! Não deixe ele te encrimar, Marmit! Não deixe ele te encrimar! Caetano, vai dar retorno! Vai dar retorno! Não dá retorno! Aí é, Marmitá! Vai, vai, vai! Bota de velho! Bota de velho! Ajusta! 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 Não foi! Marmitá, não foi nada! Bota de velho! Não foi nada, Marmitá! Não foi nada, Marmitá! Não foi nada, Marmitá! Não foi nada, Marmitá! E aí, bateu, bateu. E aí, bateu.